Graça e paz a todos. Mensagem por Dwight Lyman Moody. Oração verdadeira e bem-sucedida. Uma visão abrangente da oração verdadeira e bem-sucedida mostrará que há nove elementos essenciais incluídos. A primeira é a adoração. Não podemos encontrar Deus em um nível no início. Devemos abordá-lo como alguém muito além de nosso alcance ou visão. A próxima é a confissão. O pecado deve ser afastado. Não podemos ter nenhuma comunhão com Deus enquanto houver alguma transgressão entre nós. Se houver algum mal que você fez a um homem, você não pode esperar o favor desse homem até que você vá até ele e confesse a falta. A restituição é outra. Temos que reparar o erro sempre que possível. A ação de graças é o próximo. Devemos ser gratos pelo que Deus já fez por nós. Então vem o perdão e depois a unidade. E então para a oração, como essas coisas produzem, deve haver fé. Assim, influenciados, estaremos prontos para oferecer petição direta. Ouvimos muitas orações que são apenas exortações. E se você não visse os olhos do homem fechados, você poderia supor que ele estava pregando. Então, muito do que é chamado de oração é simplesmente encontrar falhas. É preciso haver mais petição em nossas orações. Depois de tudo isso, deve vir a submissão. Enquanto oramos, devemos estar prontos para aceitar a vontade de Deus. Adoração. Neste artigo, vamos considerar o primeiro elemento, a adoração. Isso foi definido como o ato de prestar honra divina, incluindo nela reverência, estima e amor. Literalmente significa colocar a mão na boca, beijar a mão. Nos países orientais, esta é uma das grandes marcas de respeito e submissão. A importância de vir diante de Deus com esse espírito é grande. Portanto, muitas vezes, é impresso em nós na palavra de Deus. O reverendo Newman Hall, em sua obra sobre a oração do Senhor, diz A adoração do homem, a parte da revelação, tem sido uniformemente caracterizada pelo egoísmo, comida, vestimenta, saúde, segurança, conforto. Como Jacó e Betel, estamos dispostos a tornar a adoração que prestamos a Deus, correlata com alimento para comer e roupas para vestir. Esse estilo de petição, no qual o eu geralmente precede e predomina, se não absorve totalmente nossas súplicas, não é visto apenas nos votos obrigatórios de falsos sistemas, mas na maioria das orações de cristãos professos. Nossas orações são como os cavaleiros partas que cavalgam para um lado enquanto olham para o outro. Parecemos ir em direção a Deus, mas na verdade refletimos sobre nós mesmos. Esta pode ser a razão pela qual muitas vezes nossas orações são enviadas como o corvo da arca de Noé e nunca retornam a nós novamente com o ramo de oliveira. Deixe-me referir-lhe uma passagem nas profecias de Daniel. Ele era um dos homens que sabia orar. Sua oração trouxe a bênção do céu sobre si mesmo e sobre seu povo. Ele diz, voltei minha face ao Senhor Deus, para buscá-lo com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e fiz minha confissão e disse, ó Senhor, o grande e terrível Deus, guardando a aliança e a misericórdia para com os que o amam e para com os que guardam seus mandamentos. O pensamento para o qual quero chamar atenção especial é transmitido nas palavras, ó Senhor, Deus grande e terrível. Daniel tomou seu devido lugar diante de Deus, no pó. Ele colocou Deus em seu devido lugar. Foi quando Abraão estava prostrado diante de Deus que Deus falou com ele. A santidade pertence a Deus. A pecaminosidade nos pertence. Brooks, aquele grande e antigo escritor puritano, diz, uma pessoa de verdadeira santidade é muito afetada e tomada pela admiração da santidade de Deus. Pessoas profanas podem ser um tanto afetadas e tomadas com as outras excelências de Deus. Almas que são tomadas e afetadas com sua santidade. Quanto mais santos são, mais profundamente eles são afetados por isso. Para os santos anjos, a santidade de Deus é o diamante brilhante no anel da glória. Mas as pessoas profanas são afetadas e tomadas com qualquer coisa e não com isso. Nada deixa o pecador tão desanimado quanto um discurso sobre a santidade de Deus. É como a escrita na parede. Nada faz a cabeça e o coração de um pecador doer como um sermão sobre o santo. Nada irrita e nada dói e apavora os não santificados como uma exposição viva da santidade de Deus. Mas para as almas santas, não há discursos que mais as agradem e satisfaçam, que as deleitem e contentem mais, que as agradem e beneficiem mais do que aqueles que descobrem mais completo e poderosamente que Deus é glorioso em santidade. Portanto, ao chegarmos diante de Deus, devemos adorar e reverenciar seu nome. A mesma coisa é destacada em Isaías. No ano em que morreu o rei Uzias, vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Acima dele estavam os serafins, cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os pés e com duas voava. E um clamava ao outro e dizia, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, 1 a 3. É necessário um senso da santidade de Deus. Quando vemos a santidade de Deus, devemos adorá-lo e engrandecê-lo. Moisés teve que aprender a mesma lição. Deus lhe disse para tirar os sapatos dos pés, pois o lugar onde ele estava era a terra santa. Quando ouvimos homens tentando fingir que são santos e falando sobre sua santidade, eles menosprezam a santidade de Deus. É sobre a sua santidade que precisamos pensar e falar. Quando fizermos isso, seremos prostrados no pó. Você se lembra também como foi com Pedro? Quando Cristo se deu a conhecer a Pedro, ele disse, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador, ó Senhor. Uma visão de Deus é suficiente para nos mostrar quão santo ele é e quão profanos nós somos. Descobrimos que Jó também teve que aprender a mesma lição. Então Jó respondeu ao Senhor e disse, Eis que sou viu. O que devo responder-te? Porei a minha mão sobre a minha boca. Ao ouvir Jó discutindo com seus amigos, você pensaria que ele foi um dos homens mais santos que já viveu. Ele era olhos para os cegos e pés para os coxos. Alimentou os famintos e vestiu os nus. Que homem maravilhosamente bom ele era. Era tudo eu, eu, eu. Por fim, Deus disse a ele, singe seus lombos como um homem e farei algumas perguntas a você. No momento em que Deus se revelou, Jó mudou sua linguagem. Ele viu sua própria vileza e a pureza de Deus. Ele disse, tenho ouvido falar de ti com a audição dos ouvidos, mas agora meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. A mesma coisa é vista nos casos daqueles que vieram a nosso Senhor nos dias de sua carne. Aqueles que vieram corretamente, buscando e obtendo a bênção, manifestaram o vivo senso de sua infinita superioridade para com eles mesmos. O centurião de quem lemos no oitavo capítulo de Mateus disse, Senhor, não sou digno de que entres em minha casa. Jairo o adorou ao apresentar seu pedido. O leproso no evangelho de Marcos veio ajoelhado diante dele. A mulher cirufenícia veio e caiu a seus pés. O homem cheio de lepra vendo Jesus caiu com o rosto em terra. Assim também o discípulo amado, falando do sentimento que tinham a respeito dele quando habitavam com ele, como seu Senhor disse, vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Por mais íntimo que seja seu companheirismo e terno seu amor, eles reverenciavam tanto quanto comungavam e adoravam tanto quanto amavam. Podemos dizer de cada ato de oração o que George Herbert diz sobre o culto público. Quando seu pé entrar na igreja, fique descalço. Deus é mais do que você, reverência e medo, ajoelhando-se sem meias de seda estragadas. Saia do seu estado. Todos são iguais dentro do portão da igreja. O homem sábio diz, guarda teu pé quando fores à casa de Deus e esteja mais pronto para ouvir do que para dar o sacrifício de tolos, pois não consideram que fazem o mal. Não sejam imprudentes com a boca e não se apresse o coração e pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5, 1 e 2. Se estamos lutando para viver uma vida mais elevada e conhecer algo da santidade e pureza de Deus, o que precisamos é entrar em contato com ele para que ele possa se revelar. Então tomaremos nosso lugar diante dele como aqueles homens do passado foram constrangidos a fazer. Santificaremos seu nome como o mestre ensinou a seus discípulos quando disse, santificado seja o teu nome. Quando penso na irreverência do tempo presente, parece-me que caímos em dias maus. Vamos, como cristãos, quando nos aproximamos de Deus em oração, dar-lhe o lugar certo. Tenhamos a graça pela qual possamos servir a Deus de maneira aceitável, com reverência e temor a Deus. Pois o nosso Deus é um fogo consumidor. Hebreus 12, 28 e 29. Amém.